E aí cubistas, beleza? Sejam bem-vindos a mais um resumo da semana de 60 segundos. Bom, essa semana foi bem paradinha, não teve nenhum recorde mundial e nenhum campeonato que aconteceu aqui no Brasil, mas tivemos três recordes relativamente importantes. O primeiro foi o do Jake Klasson, que fez um 16.88 no 3x3 vendado, inclusive ele estava do lado do cara que tem o WR atual, que é o Jack K, eu não lembro ao certo tempo, acho que é 16.22, alguma coisa assim, e 16.88 é bem perto do recorde atual, né? Então, acho que, quem sabe, ele bate lá no Mundial. Teve também um recorde canadense no amigo meu, olha só, e Fanaris fez um 5.55 no Square. Esse maluco é brabo, mano, se ele aprendesse SP ele bate o WR em duas semanas. Um outro recorde foi batido no Square, dessa vez pelo Aiden Barlett, que bateu o recorde norte-americano de média no Square, com um insano 7.11, ficando agora, dessa vez, em terceiro lugar no mundo. Essa semana não teve nenhum campeonato novo inicializado no Brasil, mas semana passada eu tinha esquecido de falar que foi oficializado o Campeonato Mestre Álvaro, que vai ocorrer nos dias 27 e 28 de julho. Então, muito obrigado ao Sudicato 2.0 por ter me lembrado desse campeonato. E para os curiosos, semana que vem tem dois campeonatos, o Uberlândia, lá em Minas Gerais, e aqui na região de São Paulo vai ter o Pirapora. Como eu disse no começo do vídeo, realmente não teve muita coisa que aconteceu no mundo no começo da semana. Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, o vídeo fica por aqui e até a próxima. Abraço! 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 Abraço!